Boa noite, candidata. Boa noite. Queria dar boa noite à Rede Record, ao candidato Serra e a você que nos acompanha nesse momento. Candidato Serra, em 2007 nós lançamos o PAC, que foi nosso programa de investimento, que foi muito importante para o Brasil crescer, inclusive em 2009, o ano da crise. Nós tivemos dificuldade, não foi fácil, porque tivemos que recuperar a capacidade de investir e de planejar do Estado. Eu gostaria de saber, considerando que o PAC fez muito bem para as diferentes regiões do país, o Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte, especificamente o PAC foi responsável pelo crescimento a taxas chinesas do Nordeste. Eu gostaria de saber seus novos projetos de investimento para beneficiar essa região, o Nordeste. Olha, o PAC é um chamado Programa de Aceleração do Crescimento? Eu acho, candidato Serra, que você está enrolando. Primeiro porque no seu programa de televisão você fala que vai fazer justamente as obras do PAC. Ferrovia Norte-Sul. A Ferrovia Norte-Sul, ela está em andamento, porque ninguém faz mil quilômetros nas vésperas da eleição. E é o que nós fizemos. Lista de obra era o Avança Brasil. Nós não, nós tiramos as obras do papel e estamos realizando. Então, Ferrovia Transnordestina, obra do PAC. Segundo, candidato, Ferrovia Norte-Sul, obra do PAC, Ferrovia Transnordestina, também tiramos do papel e estamos com quase 10 mil trabalhadores ali em Salgueiro. Porque eu não sei, o senhor sabe que a Ferrovia Transnordestina sai lá de Eliseu Martins, no Piauí, passa por Salgueiro e chega em dois portos. O de Pecém e o de Suape. Além disso, além dessas obras que estão no PAC, nós temos a transposição do São Francisco, da bacia do São Francisco, que vai levar água no semiárido. Também obras do PAC extremamente avançadas, que eu vou completar no meu governo, porque se eu for eleita, se Deus quiser, eu sei como é que faço essas obras. Além disso, tivemos quatro refinarias no Nordeste, uma no Maranhão, uma no Sviará, uma no Rio Grande do Norte e uma em Pernambuco. Todas essas quatro refinarias, o seu amigo Luiz Carlos Veloso Lucas acabou de dizer, Luiz Paulo Veloso Lucas acabou de dizer que são um absurdo de serem feitas. Eu discordo, acho que é importante voltar a investir em refinaria, especificamente no Nordeste. Além disso, nós tivemos vários programas sociais extremamente exitosos no Nordeste. Olha, os telespectadores podem ver... ...falar sobre as obras do Nordeste. Não adianta, candidato, o senhor falar que elas não existem. Sabe quem sabe que elas existem? A população do Nordeste. E é interessante que quando o senhor chega no Nordeste, a transposição do São Francisco existe. Quero dizer que vocês não fizeram nem um quilômetro, um centímetro da transposição do São Francisco. Nós licenciamos e nós construímos. No que se refere a refinarias, candidato, acho que o senhor deve visitar o Nordeste. Porque se o senhor vê como é que estão as obras da refinaria Abreu e Lima, o senhor não diria que não saiu do papel. A mesma coisa, sabe quantos quilômetros foram feitos entre o Sarney, que foi uma pessoa que criou, de fato, a ferrovia Norte-Sul? Foram feitos, do Sarney até o Fernando Henrique Cardoso, com peso mais no governo Sarney, no máximo 300 quilômetros.